Na cidade de Canoas, uma das mais afetadas da região metropolitana, a FAB abriu a base aérea para receber voos comerciais com donativos, mantimentos, ajuda. Por isso a gente vai ao vivo até lá. O âncora Leandro Magalhães está lá em Canoas e traz a situação para a gente ao vivo. Leandro, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite, Márcio. O dia hoje foi muito tenso aqui em Canoas. A situação é muito dramática pelos relatos que eu vi, pelas cenas que eu vi. E quando chega a noite, a situação é ainda mais preocupante. Não só nessa comunidade que eu estou aqui, em Matias Velho, como também em outros pontos aqui no Rio Grande do Sul. Por que eu digo que fica preocupante, Márcio? Porque durante a noite não há energia, não há energia elétrica em vários pontos. Nessa comunidade aqui de Matias Velho, não há energia. E mesmo assim, há voluntários que estão trabalhando a cada momento para poder tentar tirar as pessoas que estão ainda nessa comunidade. Muitas pessoas foram retiradas na sexta-feira e no sábado daqui. Essas pessoas estão nos abrigos aqui ao redor de Canoas. Só que ainda há população, ainda há pessoas aqui nessa comunidade de Matias Velho. Pessoas que não querem deixar as casas porque estão com medo de serem roubadas. E o que está acontecendo? Agora, assim que você abriu o jornal, Márcio, acabou de descer um bote. A gente vê como está tudo escuro aqui atrás, não tem condições de a gente mostrar com detalhe. Mas desceu um grupo de homens da Força Tática com um bote, com armas, armas armadas. Por quê? Porque o relato que nós temos é, durante a noite, há conflitos ali até então de facções dentro dessa comunidade de Matias Velho. Então, a presença da segurança da polícia militar, da polícia civil, da Força Nacional nessa comunidade é importante. Por quê? Porque nós temos relatos, até então não é nenhuma informação oficial, são relatos dos voluntários e relatos também de profissionais da área de segurança que falaram com a gente sob reserva, de que há lá dentro realmente conflito de grupos, grupos de facções. Então, a presença de pessoas, de militares e como agora homens da Força Tática que estão agora com o bote entrando nesse exato momento aqui, isso é importante. Por quê? Porque faz com que os voluntários e outras pessoas que estão ao longo do dia tentando retirar vidas, tentando retirar pessoas que estão nessas casas, que não querem sair, porque imaginam que a água vai ceder, espero que a água ceda e que a água baixe o quanto antes, mas há previsão ainda de chuvas, fortes chuvas, na quinta-feira, no sábado e no domingo. Hoje, até então, durante a manhã, Márcio, aqui havia um sol ótimo e as pessoas estavam correndo contra o tempo, mas ao mesmo tempo felizes por causa do sol e com esperança da água baixar ainda mais. Só que no final da tarde começou a chover e começou a chover e muito, no curto período, mas começou a chover. E a Defesa Civil recomendou não entre com bote, não entre com barcos e nenhuma área alagada. E as pessoas tiveram que suspender a busca. Só que é nesse momento em que as pessoas que estão lá dentro da comunidade, sem informação, porque não tem energia elétrica, sem internet, porque lá está incomunicável, essas pessoas nessa comunidade aqui começam a perceber do risco de ficarem nas casas. E é quando existe o maior pedido das pessoas. Como é que esses voluntários fazem nesse exato momento? Até então, os homens estão tirando aqui, que ajuda a levar o bote até lá, para poder pegar um outro bote. Até então, é isso que está lá na frente. Essas pessoas começam a pedir para poderem serem salvas através das pessoas que estão percorrendo as ruas aqui na comunidade com apito. Então, quando chove, aí sim o número de pessoas que pretendem sair da comunidade é maior. Então, há um desespero muito grande. Houve um desespero muito grande mais cedo, quando começou a chover, porque é o momento mais crítico da situação. Eu presenciei aqui, a gente não fez imagens, Márcio, em respeito à família, e também não é o nosso objetivo da CNN aqui no local fazer isso. Mas eu presenciei um momento em que um corpo foi encontrado e um filho que estava ajudando os moradores a salvarem outras vidas, o próprio filho do senhor, ele que ajudou a retirar o pai, o corpo do pai. Então, o corpo permaneceu um bom tempo aqui, nessa entrada dessa comunidade, até chegar um IML e retirar o corpo desse senhor que estava aqui na comunidade e que foi resgatado pelo próprio filho. Então, a gente não fez imagens, porque isso não interessa. O que importa é a gente ouvir aqui os voluntários, ver a maior dificuldade deles para poder a gente passar a informação aqui e as pessoas que estão no Brasil ajudarem, ajudando não só com alimentos, com água, garrafinha de água, com algo que seja para poder aquecer, com medicação, e se puderem comparecerem aqui para poder ajudar. A situação é de tragédia, Márcio, a situação é de tragédia. Mais uma vez eu repito essa frase que eu falei ontem. Se pela televisão impressiona, aqui é alarmante a situação. E a cada momento a gente vê o trabalho da Força Nacional, de bombeiros, de homens da defesa civil, mas a tragédia é tão grande, tão grande, porque não é só aqui em Canoas. A tragédia acontece também lá em Porto Alegre, que não tem energia, em vários setores lá, em Novo Hamburgo, em outras áreas. Então, a situação é tão alarmante que o poder público não consegue dar conta. O poder público não consegue. Hoje eu conversei com homens que saíram de vários estados, de Santa Catarina, por exemplo, de Sorocaba, o pessoal da defesa civil de Sorocaba, que entrou aqui para poder tentar resgatar um cavalo, por exemplo. Ou seja, há um esforço muito grande de vários estados para conseguirem ajudar ou amenizar a situação aqui. Mas a tragédia foi tão grande e é tão preocupante ainda, porque se chover mais, o nível da água vai aumentar. E aumentando o nível da água, as pessoas vão ficar ainda mais isoladas e o resgate vai ser difícil. E isso passa a preocupar mais, né? Lembrando, essas pessoas lá dentro não têm informação, porque até então esse local aqui não tem energia elétrica. Nós estamos com luz agora da câmera aqui, mas desde o início da nossa transmissão aqui em Canoas, eu ressaltei um pedido dos voluntários, dos moradores, é preciso ter um gerador, é preciso ter um gerador. E chegou um gerador aqui, esse barulho agora é do gerador, conseguiram ligar uma luz para poder iluminar esse viaduto onde eu estou para ajudar no trabalho de resgate a cada momento, né? Mais uma vez, e tanto pedi o gerador, chegou um outro voluntário aqui, esse gerador primeiro é da prefeitura daqui de Canoas, mas chegou um outro voluntário e deixou um gerador aqui no carro. Então, assim, as pessoas estão se mobilizando para poder ajudar o quanto antes e salvar as pessoas que ainda estão lá dentro, nessa comunidade, que não querem deixar suas casas. E além disso, Márcio, outro ponto preocupante é a questão da insegurança. Como várias regiões aqui estão às escuras, sem energia elétrica, sem comunicação, esse ponto que nós estamos agora está sem energia elétrica, mas eu ainda tenho acesso, nós temos acesso aqui ainda, a internet, de forma um pouco difícil, mas temos ainda, mas não tem energia elétrica para conseguir tirar as pessoas lá dentro, né? E o que que acontece? Acontece a questão da insegurança dentro das comunidades, né? De facções lá dentro, tirando barcos, tirando botes e relatos que a gente obteve agora de invadindo casas também. Por isso que nós vimos agora a presença de homens da Força Tática entrando com um bote aqui, para poder evitar o quanto antes de invasão de casas nessa comunidade que está totalmente alagada, totalmente alagada, desde sexta-feira, Márcio. A gente entende a situação, são botes que deveriam ser usados unicamente para resgate de pessoas, e neste momento, tal grave é a situação de insegurança, por causa da escuridão e do desespero das pessoas, que esses botes estão sendo usados também na segurança pública, não apenas para proteger as pessoas que preferem ficar nas suas casas, ou para proteger as casas que foram abandonadas, para evitar saques. Você acompanhou o relato de Leandro Magalhães, âncora da CNN, ele está lá com o nosso repórter cinematográfico, Reinaldo Macedo, trazendo não apenas informação, mas também humanidade, nessa cobertura que é tão difícil, tão dura, para a gente que assiste, imagina para quem está lá, trabalhando ou vivendo aquele drama. O Leandro volta ainda nesta edição do CNN Prime Time. Obrigado, Leandro. Proteja-se aí. O Leandro é o Leandro.